Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, recentemente aconteceu o seguinte comigo aqui na bancada. Eu estava usando o meu multímetro, a bateria dele acabou do multímetro, aquela pilha, essa pilha aqui, todo multímetro usa essa bateria, essa pilha de 9 volts. E aí acabou a bateria e eu acabei ficando aqui na mão. Já estava mais tarde, então não tinha como sair para comprar, eu não tinha em estoque também essa bateria. E aí eu fiquei imaginando, cara, eu preciso fazer algo porque eu preciso continuar trabalhando e eu não tenho como estar comprando essa bateria. E aí na hora me veio uma ideia, eu acabei fazendo, tá? E agora eu vou inclusive parar de usar essas baterias aqui. Funcionou bem para mim e eu acho que vai funcionar para vocês também. Então a dica de hoje seria a gente estar fazendo aí uma bateria para ser usada no multímetro através de coisas que a gente acaba tendo na bancada, tá? Sem custo extra nenhum, tá bom? Então essa vai ser a dica de hoje. Então pessoal, olha só como que vai ficar o multímetro, tá? Ele vai ficar, ele está funcionando, ó, normal, tá? Normalmente. E aqui embaixo, ó, ele fica assim, tá? Esse é o multímetro que eu uso, mas você consegue adaptar em qualquer outro multímetro, tá? Que use essa bateria de 9 volts, se usar mais, eu desconheço se tem algum que usa mais, tá? Mas aqui, ó, eu estou usando essas baterias aqui. Essas baterias, pessoal, são essas baterias que vêm na bateria do notebook, tá? Essas baterias que já não prestam mais, já não funcionam, você pode estar arrancando delas. Elas podem vir assim, esse aqui é de um positivo, ou elas podem estar vindo assim também, né? Só você abrir, né, elas e aí você vai ter acesso a essas baterias. Aqui, ó, no meu caso, eu tenho aqui o pino, aonde eu faço, eu recarrego elas, tá? Para recarregar elas eu uso a minha fonte de bancada, tá? O pino que eu usei aqui foi um pino de uma placa sucata aí, de um positivo, tá? Então, basta eu estar fazendo isso aqui, ligando a minha fonte de bancada, colocando lá na minha fonte, lá, 7,8, até 8 volts, né? E aí, ele já vai recarregar para mim. Então, se você gostou dessa dica, você fica aí no canal que eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente faz, tá? Esse tipo de bateria funcionar aqui no multímetro, é bem simples. Então, pessoal, tem aqui esse multímetro que é ainda mais simples, tá? Mas é útil também, dá para usar ele. E eu vou usar, eu vou fazer nesse multímetro, tá bom? Vamos abrir aqui ele, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou abrir, tem só dois parafusos. Ó, tira os dois parafusos, levanta, puxa e tá aí, tá? Aqui, geralmente você coloca a bateria aqui, né? Tá tudo certo, fecha, tá? Agora aqui não, aqui nesse caso, a gente pode até mesmo retirar esse cabinho aqui. A ideia aqui, pessoal, é a gente soldar, tá? Dois fios aqui, trazer ele para um conector, tá? E do conector, ou daqui mesmo, da forma que ficar mais fácil, mais prática, você leva nas baterias, você leva para as baterias, tá? Vamos fazer aqui. Eu vou usar aqui, pessoal, esse fio que eu tenho, esse fio aqui, ó. Foi retirado, é, de uma, de um cooler. Ó, esse é o positivo. Pessoal, agora chegou a hora da gente colocar aqui, tá? O nosso DC Jack, tá? Como que funciona para a gente estar colocando esse DC Jack, pessoal? Como funciona a soldagem, tá? O pino, que está interno aqui, ó. Esse pino, ele é positivo. E toda a parte de fora é negativo. Esse pino, ele dá contato aqui, ó. Nessa bolinha, tá? Então, basta você estar fazendo uma solda direto aqui, ó. Com o fio, ok? Posso estar colocando aqui direto. Vou fazer isso agora. Agora, pessoal, esquece um pouco, tá? Esse, esse lado aqui, e vamos para as baterias, tá? Essas baterias, deixa eu colocar aqui, ó. Essas baterias, pessoal, é, você tem que estanhar as pontas, tá? Primeiro. E você vai ter que ligar elas em série, tá? Ó, essa, esse lado maior aqui é o lado negativo. E esse lado menor é o positivo. Então, aqui, ó, negativo, positivo. Ele vai dar contato com o, o positivo vai dar contato com o negativo, tá? E aí, a gente vai ter essas duas juntas, unidas. Porém, como eu quero colocar ele atrás do multímetro, eu vou fazer assim. Vou colocar ela assim. Então, esse aqui é o positivo, né? E ele vai ligar no negativo. Segura aqui com a mão. E já faz assim. Eu vou ter que achar um espaço aqui, aonde eu vou passar os fios. Na verdade, eu acho que eu vou fazer um furo. E vou passar com os fios para fora. E aí, só depois é que eu vou saber qual que é o tamanho do fio. Então, vai ser a última coisa que eu vou fazer agora, é soldar essa bateria, tá? Para agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Que é a parte de carregamento da bateria, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter que fazer um furo, tá? Esse furo, eu faço ele com o meu ferro de solda. Acho que eu acertei ali. Agora eu tiro e termino de fazer o furo. Ó. Esse furo, tá? E aqui, agora, você vai acompanhando, ó. Você coloca aqui, ó, o DC Jack. E vai vendo se está ficando no lugar. Ó, você vai... Você vai olhando, ó. Ok? Esse aqui, ainda falta espaço. Ó. Acho que ficou bom. Tá? Deixa eu ver se aqui já entra. Já. Perfeito. Ok? Essa parte de fora, você espera dar uma secadinha. Pega aqui o estilete e corta. Aí você acaba dando um acabamento, vamos dizer assim, ó. Corta aqui, ó. Pessoal, a câmera desligou, mas vocês também não perderam nada. Eu só terminei de cortar aqui, ok? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos usar cola quente. Aqui eu tenho a pistola, mas talvez você não tenha pistola. Então vamos fazer de uma forma como se você não tivesse a pistola aí. Você vai fazer o seguinte, você vai comprar só a cola quente, tá? Você vai cortar ela. E aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês querem colocar ele mais ou menos aqui. Vocês vão tirar o conector. Vão colocar a cola quente mais ou menos no local. Certo? E aqui, pessoal, vocês vão colocar a sua estação de ar quente, tá? A 100 graus. E vão... E vão bater na cola quente. Deixar ela derreter por completo. Agora eu venho aqui, ó. E coloco o meu conector. E aperto. Pra baixo. Só tem que ter cuidado aí pra ficar no rumo, hein? Aqui uma coisa que eu faço, eu pego esse pino aqui, ó. E já coloco no rumo. Aqui já tá no rumo. Tá? E aqui agora é só eu pressionar. Pra ele firmar mesmo. Ó, vai ficar assim. E agora é só esperar ele esfriar. Enquanto ele esfria... Eu já tava esquecendo, hein, pessoal. Quero fazer um furo aqui, ó. Pra onde vai sair. Aqui eu tenho os furinhos aonde tá os parafusos. Eu vou fazer o furo no meio. Entre os dois parafusos. Deixa eu ver se não tem nada que atrapalha. Aparentemente não, ó. Vou fazer o furo aqui, ó. Eu tinha desligado o ferro. Ah, mas deu ainda. Ok? Fiz o furo ao contrário, porque daí aqui fica bonitinho. E aqui fica a parte feia. Enquanto aqui tá secando, pessoal. Eu não preciso deixar aqui. Eu não preciso ficar aqui esperando secar. Tá? Aqui já tá secando. Eu já vou passar aqui, ó. Os fios. O verde, que eu sei que é o positivo. E o fio... Preto, que é o negativo. Pronto. Passou. E aqui eu já posso fechar ele. Posso lacrar ele, ó. Ó. Já vou fechar ele aqui. Vamos ver se ele vai fechar bonitinho ou se ele ainda vai dar algum problema. Será que ele ficou pegando em algum lugar? Não, ficou perfeito. Olha só. Ficou perfeito. Vou colocar aqui, ó. A cola quente aqui. Com a minha estação de ar quente, eu vou esquentar de novo. Prontinho. Aí você vem, coloca. Aperta. E deixa dar uma secadinha. E aqui, ó. Deixa eu colocar assim pra ficar melhor pra vocês verem aí. Aqui eu vou colocar, então. Primeiro eu vou fazer a ligação do positivo. Tá? Então eu vou colocar o positivo aqui. Pronto. E vou colocar o negativo aqui. E ficou pronto, pessoal. É isso. Depois dá pra vocês organizarem aqui, ó. Melhor o fio, tá? Coloca ele mais bonitinho aqui. Mais organizado. Depois eu vou mexer aqui também. Mas a ideia aqui é mostrar, tá? Essa dica. E vamos ver se vai ligar. Olha só. Tá ligando. Tá? Vamos ver se tá funcionando. Deixa eu pegar minhas pontas de prova. Desse daqui. E agora a gente tem aí um multímetro, pessoal. Com bateria infinita. Pode dizer assim, né? Por que a gente diz bateria infinita? Porque quando acabar, basta recarregar. Ó. Prontinho. Aqui você pode colocar o multímetro assim. Tá? Acho que ficou bom, hein? Vamos ver o que eu consigo medir aqui. Pra mostrar pra vocês aí. Vamos ver aqui se eu consigo medir. Essa bateria aqui, ó. Essa pilha. Vamos ver como é que tá ela aqui. Ela tem oito volts, ó. Essa aqui tá com oito volts. Tava invertido. Olha aí. Oito volts. Ok? Tá aí. Essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Ah! Antes de mais nada. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Com relação a carregar. Como que a gente faz aqui, ó. Pluga, né? Na sua fonte aí. Pino da positivo. Aqui você vem. Qual o lado que ficou? Ficou o lado de cá, ó. Aqui você vem. Coloca aqui. Liga a sua fonte. Ali. Nos. Oito volts. Sete volts. E aí o que que acontece? Ele já vai tá carregando. Ok? Coloca no off aqui pra garantir que nada vai acontecer. Mas nada vai acontecer. Essas baterias estão totalmente carregadas. Então não tem o que carregar. Mas é isso. Quando elas ficarem baixa ou parar de funcionar. Basta tá plugando a sua fonte aí. Ok? Agora sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa o like. Quem não gostou pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo. Você seja notificado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti